86 86 Questions, past tense, too. Perguntas Passado, 2 Which tie did you wear? Que gravata é que usaste? Which car did you buy? Que carro é que compraste? Which newspaper did you subscribe to? Que jornal é que assinaste? Who did you see? Quem é que você viu? Who did you meet? Quem é que você encontrou? Who did you recognize? Quem é que você reconheceu? Quando é que você se levantou? Quando é que você começou? Quando é que você terminou? Porquê é que você acordou? Porquê é que você se levantou? Porquê é que você quis ser professor? Porquê é que você se levantou? Porquê é que você se levantou? Porquê é que você se levantou? Where did you come from? De onde é que você veio? Where did you go? Para onde é que você foi? Where were you? Onde é que você esteve? Who did you help? Quem é que ajudaste? A quem é que escreveste? A quem é que respondeste? 87 Past tense of modal verbs 1 Passado dos verbos modais 1 Tivemos de regar as flores Tivemos de arrumar o apartamento Tivemos de lavar a louça Did you have to pay the bill? Vocês tiveram de pagar a conta? Did you have to pay an entrance fee? Vocês tiveram de pagar a entrada? Did you have to pay a fine? Vocês tiveram de pagar uma multa? Who had to say goodbye? Quem é que teve que se despedir? Who had to go home early? Quem é que teve que ir para casa cedo? Who had to take the train? Quem é que teve que apanhar o comboio? We did not want to stay long Nós não queríamos ficar muito tempo We did not want to drink anything Nós não queríamos beber nada We did not want to disturb you Nós não queríamos incomodar I just wanted to make a call Eu queria precisamente telefonar I just wanted to call a taxi Eu queria chamar um taxi Actually, I wanted to drive home Eu queria ir para casa I thought you wanted to call your wife Eu pensei que querias telefonar à tua mulher I thought you wanted to call information Eu pensei que querias telefonar para as informações I thought you wanted to order a pizza Eu pensei que querias pedir encomendar uma pizza 88 88 Past tense of modal verbs 2 Passado dos verbos modais 2 My son did not want to play with the doll O meu filho não queria brincar com a boneca My daughter did not want to play soccer A minha filha não queria jogar à bola My wife did not want to play chess with me A minha mulher não queria jogar xadrez comigo My children did not want to go for a walk Os meus filhos não queriam passear They did not want to tidy the room Eles não queriam arrumar o quarto They did not want to go to bed Eles não queriam ir para a cama He was not allowed to eat ice cream Ele não podia comer gelado He was not allowed to eat chocolate He was not allowed to eat sweets Ele não podia comer reboçados I was allowed to make a wish Eu podia desejar qualquer coisa I was allowed to buy myself a dress Eu podia comprar um vestido I was allowed to take a chocolate Eu podia tirar um chocolate Were you allowed to smoke in the airplane? Podias fumar no avião? Were you allowed to drink beer in the hospital? Podias beber cerveja no hospital? Were you allowed to take the dog into the hotel? Podias levar o cão para o hotel? During the holidays The children were allowed to remain outside late Nas férias As crianças podiam ficar na rua até tarde They were allowed to play in the yard For a long time Eles podiam jogar muito tempo no pátio They were allowed to stay up late Elas podiam ficar acordadas até tarde 89 89 89 Imperative 1 Imperativo 1 You are so lazy Don't be so lazy És tão preguiçoso Não sejas tão preguiçoso You sleep for so long Don't sleep so late Tu dormes até muito tarde Não durmas até tão tarde You come home so late Don't come home so late Tu vens tão tarde Não venhas tão tarde You laugh so loudly Don't laugh so loudly Tu riste tão alto Não rias tão alto You speak so softly Don't speak so softly Tu falas tão baixo Não falas tão baixo You drink too much Don't drink so much Don't drink so much Tu bebes demais Não bebas tanto You smoke too much Don't smoke so much Tu fumas demais Não fumos tanto You work too much Don't work so much Tu trabalhas demais Não trabalhes tanto You drive too fast Don't drive so fast Tu vais tão depressa Não vás tão depressa Get up, Mr. Miller Levante-se, Sr. Miller Sit down, Mr. Miller Sente-se, Sr. Miller Remain seated, Mr. Miller Fique sentado, Sr. Miller Be patient Tenha paciência Take your time Vá com calma Wait a moment Espera um momento Be careful Tenha cuidado Be punctual Seja pontual Don't be stupid Não seja estúpido Ninety Noventa Imperative Two Imperativo Dois Shave Faz a barba Wash yourself Lava-te Comb your hair Penteia-te Call Liga Ligue Begin Começa Comece Stop Para Pare Leave it Deixa isso Deixe isso Say it Diz isto Diga isto Buy it Compre isto Compre isto Never be dishonest Nunca sejas desonesto Never be naughty Nunca sejas atrevido Never be impolite Nunca sejas mal-educado Always be honest Seja sempre honesto Always be nice Seja sempre simpático Always be polite Seja sempre bem educado Hope you arrive home safely Chegue bem a casa Take care of yourself Tome cuidado Do visit us again soon Volte a visitar-nos em breve I Obrigado.